O que é o Chevette? Chevette, um ícone brasileiro, aquele carro que é nostálgico para muitos de nós. Muitos que nasceram lá da década de 70, 80, 90, já sonharam em ter um Chevette. Um carro que hoje disputa drift, é aclamado pelo público, o primo mais magrinho do Opala. Esse é o carro do vídeo de hoje. Nós vamos fazer um mega trabalho nesse carro e vocês vão acompanhar passo a passo. Bom galera, estamos aqui em um Chevette, gasolina, 1.4. E o que nós vamos fazer nesse carro aqui? Nós vamos simplesmente baixar toda a mecânica, o carro está queimando um pouco de óleo. Tem as suas mazelas do tempo, mas a gente começa a ver. É um carro muito íntegro. Isso aqui é um 70 e alguma coisa? Não lembro ainda o ano. Depois eu passo para vocês aí. Mas a gente vai baixar toda a mecânica e fazer uma restauração completa. Aí eu chamo a atenção para vocês sobre a quantidade de fios desse carro. É nada, 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 nada de fio. Uma coisinha da bobina, uma coisinha do alternador e motor de partida. Acabou, acabou. Não tem mais fio. O resto é só pau no gato e sacar esse motor. Tirar o motor lá da capa seca do câmbio também é fácil demais. Tirar o radiador fora, outra coisa fácil demais. Mas é isso aí. Mecânica raiz que dá saudade, nostálgica. Infelizmente, são veículos que não tem mais em grande quantidade por aí. Os poucos que ainda sobrevivem, nem todos estão em tão boas condições. Mas graças a Deus, algumas pessoas ainda têm aquela paixão pelo automobilismo. E vamos restaurar esse ícone brasileiro aqui. Porque esse carinha fez história. E esse chevette aqui me trouxe muitas lembranças da minha adolescência. Quando eu tinha um branco 82, me incomodava muita gente com ele. Vamos lá, vamos sacar tudo isso aí fora. Vamos lá, vamos lá. 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 Isso aqui é um fóssil de câmbio Chevrolet. É um fóssil de câmbio Chevrolet datado de 82. É terra, filho. Me dá um pincelzinho, fica mais bonito. Vou botar aquele chapéu de Diana Jones. Gosto. Motor OHC 1.4 já sendo desmontado do nosso chevette. E o que me traz boas lembranças. E o que me traz boas lembranças é o jeito como regula a válvula desse carro. Nós temos os balancinhos. Nós temos os balancinhos que lembram muito dos nossos celtas, vectras e outros parentes dele aqui, da família GM. Mas o tuxo dele não é hidráulico. Mas o tuxo dele não é hidráulico, é um tuxo mecânico rosqueado. Onde você insere a chave aqui embaixo. Conforme você rosqueia, você regula a distância entre o balanceiro e o comando. Isso é muito legal para a época. A gente regulava essas válvulas direto. Há muitos anos atrás. Quando trabalhava muito com esses modelos. Hoje infelizmente, isso aqui está virando peça de coleção. E o passo aqui agora é desmontar todo o motor. Fazer as medições. E em cima disso montar a receita para fazer a usinagem. Levar para o nosso parceiro. Retificar tudo e começar a reconstruir esse motor do zero. E transformando ele em uma excelente obra-prima da engenharia. Porque pode ser que tenha alguém com opinião contra a minha. Mas esse motor é legal demais. A construção simples, robusta e que funciona. E o que você acha que não tem uma coisa 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 que